Contra o garo da Pajussara e aqui vem levantamento para a área, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! É do CRB! Comecinho de jogo! Bola alçada para a área e o Fernando desviou de cabeça! Botou lá no cantinho do Jean! Com o Zé Roberto aqui pela esquerda, Zé Roberto! GOOOOOOOL! 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 Vambora, Bahia! GIZZA empata o jogo de letra na fonte nova! GOOOOOOOL! Aaaaaaah!